Vamos pôr-nos na página do Facebook, depois, da PTI, para ter... Não, queres apresentar o projeto, Carlos? Ok. Como é que te chamas? Carlos Paredes. Carlos Paredes. Carlos, como é que se chama o vosso projeto? O projeto, o nome provisório é o MyFreeTourGuide. MyFreeTourGuide, ok. É o nome provisório. E no que é que consiste? Basicamente, queremos fazer uma plataforma de recolha de informação turística, que fica disponível para o turista, que agrega a informação relevante para o turista, desde transportes, pontos de interesse, espetáculos e eventos. Um pouco aquilo que existe, hoje em dia, disperso por várias aplicações, possa existir como suporte numa plataforma agregada. É um interface que eu vou por uma cidade e encontrei essa mesma informação. O que é que acontece? Hoje em dia nós temos essa informação em algumas aplicações, mas acaba por ser muito limitada, como uma limitação estática, com a feita de entidades que estão responsáveis pelos respectivos conteúdos. Nós queremos alterar a forma de desviar estes conteúdos, passar a ser pelas entidades turísticas local, por a entidade dos proprietários dos espaços, dos espetáculos, dos museus, das próprias transportes, o crowdsourcing dos conteúdos. Inclusive o próprio utilizador, ou seja, o próprio utilizador, o turista que vai à cidade pode enriquecer o conteúdo dessa cidade com nova informação e ganhar com esse enriquecimento, com esse enriquecimento, excessivamente. Isto em termos de... Qual é o meu negócio? Onde é que ganha o dinheiro? A nível de risco, de reservas, vendas de serviços premium, comunicações para o utilizador turista, e também a nível de, essencialmente, para os provedores de informação, ou seja, que são os nossos parceiros que fornecem a informação, mas podem estar interessados também a adquirir informação, estatística e informação de dados, sobre os turistas, quais são os pontos que visitam. Fala-me só um bocadinho acerca de ti, do background. Qual é, o que é que levou a concorrer ao Beta Start? E o que é que esperas depois do Beta Start? Uma conjugação de vários fatores. Eu tinha alguma ideia na área do turismo. Quem é que são os teus sócios? Queres-me apresentar? A Faria e a... Sérgio e a Tareno. E a Rita? Ok. A Vitória? Ok. Nós já somos, já fomos sócios em outros projetos, já nos conhecemos da longa data, e a Vitória fiz um trabalho, curiosamente, na área do turismo, no Parque de Martins, o Sérgio tem um projeto também na área do turismo, ele tinha algumas ideias na área do turismo, e aqui há uns dois ou três meses começámos a falar e começámos a juntar as nossas ideias do turismo e chegámos a este modelo. O que é que esperas do Beta Start? O que esperamos é a colaboração de uma comunidade absolutamente extraordinária de mentores e de massa crítica nesta área, que eu acho que pode ser um contributo valorizíssimo. Ok. Obrigado. Toda a experiência que eles têm. Muito obrigado.